5 fatos que podem salvar a sua vida Se um dia você se envolver em um acidente de carro e um dos carros começa a soltar uma fumaça branca se afaste rapidamente porque tem grandes chances desse carro pegar fogo e explodir Se o seu braço esquerdo começar a ficar dormente do nada sem motivo nenhum vá para a emergência o mais rápido possível porque isso é sinal de um ataque cardíaco Se você passar por um quase afogamento a ponto de você quase desmaiar ou vomitar mesmo que você esteja se sentindo bem vá para o hospital Isso porque os seus pulmões podem se encher de fluidos sem você saber causando uma pneumonia ou um colapso nos seus pulmões Em um caso de emergência onde ocorra um apagão e você não tem nenhuma vela procure diz e cera Isso porque eles são fáceis de acender e eles podem queimar até 14 minutos E por último, se você estiver na floresta e se encontrar com um felino selvagem como a pantera Primeiro, boa sorte Segundo, nunca vire suas costas para eles Isso porque eles costumam atacar as presas por trás